Jogar PC VR no Quest é uma bosta, é horrível, 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 no VR Link, né, o Quest Link, que mudou de nome, é, por quê? Porque, meu Deus, é horrível, 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 buga pra caralho, nunca funciona direito com Steam VR, nunca funciona, nunca funcionava comigo, aí eu comprei o Virtual X que só parei de ter problema, então, né, Linkable nunca usei, odeio o cabo, 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 odeio o cabo de um nível, assim, nossa senhora, odeio muito cabo, muito ódio de cabo, Loneco roda de boa aqui pra mim, pra você VR com o Link, ah, só que tem que ter um roteador, não, mas o problema não é, não é conexão, o problema não é conexão, o problema nunca foi conexão pra mim, o problema foi que incompatibilidade, o negócio não funcionar mesmo, o negócio não funcionava. Ei, você aí que está assistindo esse vídeo, se inscreve no canal, velho, 90% das pessoas que assistem os vídeos aqui não estão inscritas, aproveita e ativa o sininho. E se tu quiser trocar ideia sobre VR, jogos, filmes, séries, política, tecnologia, o link do meu servidor do Discord está aí na descrição. É, eu estava jogando e do nada começava tudo parar de funcionar, sei lá, é não conectar, não conectar era o pior dos problemas, porque não conectar, eu abri um jogo no SteamVR, não abria, o Quest não abria, o SteamVR reconhecia o jogo, não abria o jogo dentro do Quest. Nunca mais tive problema com o Virtual Desktop, nunca mais, nunca, nunca. Fora que a qualidade do Virtual Desktop é melhor também. Os óculos Dash Manager, recomendo testar depois, nunca, nem sei o que é isso. Nossa, eu tive tanto problema com o SteamVR. Chegou num ponto em que eu estava, tipo assim, ah, velho, nossa, eu estava com preguiça de jogar, porque toda vez que eu ia jogar, eu ia para gravar um vídeo de, tipo, eu gravava até, eu estava postando algumas gameplays no canal secundário, acho que a exclamação joga, tem o link para ele aí. Só que era tanto problema que eu falei, não, vou gravar mais essa porra, não. Aí eu deixei de lado, assim, parei de tentar, e depois eu fui lá e peguei o Virtual Desktop. Aí, nossa, Virtual Desktop foda, nossa. Cara, o Virtual Desktop é sensacional, assim, sensacional. Nunca tive problema com ele, nunca, 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 nunca. Mentira, existe um bug que acontece no Virtual Desktop, que às vezes você tem que reiniciar ele, mas reiniciou e funciona. Eu só conectava o VR Service, mas nenhum jogo foda desse funcionário. Chegou a perceber a diferença de imagens dando muita, eu percebi muita diferença. Pra jogar Beat Saber, então, nossa, que a qualidade do Virtual Desktop, ela é muito maior do que a do Link. Então, tipo, existe pixelização? Ainda existe, só que bem menos, bem menos. Parecia, parecia que eu tinha dado, talvez esteja exagerando, mas parecia que eu tinha dado upgrade no meu headset. Beat Saber, eu prefiro jogar nativo do que PC VR. Eu também, pior que eu também. Eu não sei se é por causa do delay, eu não sei o que que é, mas eu prefiro jogar nativo. Só que assim, meu jogo de ritmo favorito é Pistol Whip, acho mais legal, inclusive. Eu falei que é caro o Virtual Desktop, é, o tracking é todo cagado no Beat Saber. No Virtual Desktop ficou melhor, a diferença de um jogo de ritmo com gráfico alto e gráfico baixo, não, só fica mais bonito mesmo. E assim, não é nem a questão do gráfico, é porque tem mais efeitos. Tem mais efeitos na tela, quer ver? Beat Saber, PC VR vs Quest 2. Eu não posso botar a música, né? Então, literalmente, assim, pô, diferença pra caralho. Você vai prestar atenção nisso? Provavelmente não, mas é bastante diferença, assim. Só que o delay me quebra. E os mods, né? É muito mais fácil modar no PC. Muito mais fácil modar no PC. Se você pegar a música e jogar na pasta, enquanto no Quest, nossa, vou fazer mod no Quest, meu Deus, você vai achar chatão. Mas eu tenho mod pra caralho instalado no Quest. Eu vou estar tentando não perder. É, incompatibilidade de versão é foda. Eu não acho que tira concentração, não. Assim, eu acho mais legal de jogar no PC, mas... Quando eu tava... Eu não joguei desde que eu comprei o Virtual Desktop. Ou eu joguei? Não, acho que eu joguei uma vez só. Foi suave, assim, até. Não senti tanto o delay, assim, não. Eu acho que na versão de Quest tá com os efeitos ativados, porque não é assim tão ruim. Assim, na minha era, na minha era, bem daquele jeito mesmo. Na minha era exatamente assim. É que quando você coloca um do lado do outro, tu vê ainda mais a diferença, sabe? Mas, assim, quando você tá lá dentro jogando, sinceramente, não importa, não. Pelo menos as luzes eram pra estar levemente iguais, assim. Não, não. Até onde eu sei a coloração do Quest, ele é diferente também. Eu acho que muda conforme a partida, eu acho. Eu também, eu só compro jogo no Steam. Eu recebo, né? Eu sei que tô sonhando alto, mas eu quero muito que tenha produção no Brasil. Produção no Brasil não vai ter. Sem incentivo. Nada tem produção no Brasil. Assim, o Xbox, ele é montado aqui, mas ele é montado, ele não é produzido. Podem criticar, mas não gostei do parte do Resident Evil 4. Eu achei maravilhoso. Eu achei sensacional. Aquilo aí é um dos melhores jogos do Quest, mas eu não terminei ainda, porque eu sou enrolado. Eu enrolo pra fazer as coisas. Eu comecei a jogar ele em VR. Comecei a jogar ele em VR. Virtual Desktop, paga uma vez só ou é assinatura? Paga uma vez só e não, não tem pirata. E 3, 9ª geração, GTX 1660, 16GB de RAM. E roda VR de boa? Porque eu sei que a 1000... Não, não é 1660, a 1060, né? Que tá no limiar ali na coisa. O Virtual Desktop, inclusive, ele é muito bom. Muito bom. Você tinha dito que não gosta de usar o cabo. Como vocês jogam os jogos de PC? É, via Wi-Fi. O modem, ele já fica no meu quarto, né? Então eu uso... Eu só ligo o Quest no Wi-Fi e uso o Virtual Desktop. Mas dá pra usar o próprio sistema que tem dentro do Quest, mas você instala a loja do Quest no PC. Coisa... O Wi-Fi não tem delay? Quase imperceptível. Pelo Quest Link, pelo Air Link, você sente mais o delay. Pelo Virtual Desktop, eu não sinto delay. Ou talvez eu esteja tão acostumado que eu nem percebo. É, é isso aí, dependendo do roteador de boa. Como o roteador, literalmente... Meu roteador, ele está a um braço de distância. Isso aqui é o tamanho do meu braço. Ele está, literalmente, a um braço de distância e eu jogo aqui. Ah, eu não chego a ter CMS, não. Eu não chego a ter CMS, não. Meu roteador está na sala, meu PC no quarto e minha família em casa. Como que eu... E aí, aí, aí quebrou, né? Aí quebra. Porque a rede 5 GHz, que é a rede recomendada pra você jogar, ela é horrível. Passou uma parede, ela é horrível. Horrível, horrível, horrível. Porque a rede 5 GHz, ela é uma rede rápida, só que você tem que estar do lado do roteador pra ela funcionar direito. Enquanto a rede 2.4, ela é uma rede lenta, mas ela tem a longa distância. Literalmente, o roteador, ele é nerfado. O roteador é nerfado. Ele simplesmente tem duas habilidades. Uma, curta distância, brabo. E o outro, longa distância, lento. Eu não me incomodo com cabos, então fica de boa de jogar no PC. Assim, eu não me incomodo com delay, então pra mim é tranquilo jogar no PC sem cabo. Eu odeio cabo. Odeio cabo. Odeio. Olha quanta regrasciva é. É porque eu não sinto delay, eu não sinto delay. Eu realmente, eu não vejo nem... No Virtual Desktop, eu não vejo nenhum delay. E tem como você diminuir ainda mais o delay que eu já não vejo. Se você abaixa a qualidade do Virtual Desktop, você consegue ter mais coisas. Você troca o codec dele que tem como trocar. É isso mesmo, né? Isso. Se você troca, você tem o H2004 e o HEVEC, sei lá. Se você troca, ele... coisa. O Virtual Desktop é muito bom, recomendo.